E aí meu clã, e aí rapaziada, bom rapaziada, hoje tivemos uma live de Major, jogos insanos, jogos incríveis, e aí a gente filma Vertigo, Overpass, absolutamente incríveis, tivemos uma Mirage, tivemos uma Dust 2 também maravilhosos, e aí a gente vai jogar um 0x20, e tem o que pela frente? É Mirage, pra variar, ó, ih, o cara errou a facada no ar, se deu mal, é Mirage, pra variar, né, então se eu entro no lobby pronto, é Mirage que a gente vai jogar, blá blá blá, blá 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 blá, oi, tudo bom com você? Tomei, olá, tudo bem com você? Bom rapaziada, eu mudei meu nick, eu mudei minha foto, botei aqui o Bida Smurf, né, vou ficar bem claro aqui agora, pras pessoas entenderem que sou eu Smurf, né, claro que meu nick tá ao contrário, Talvez isso possa deixar a pessoa um pouco confusa, mas tava olhando aqui a partida, e eu vou comprar aqui uma HE, uma... Porra, tava mais filha da puta! Que isso? Maldade, né? Tem B? B, B Passou 2, 3, 4, é tudo bem, tudo bem Passaram 4 lá Tem defuso pro L, hein? Vamos ver se os caras vão pegar os defuso no L Bom, a gente se enrolou um pouquinho pra sair dessa B, mas eu cheguei a gente jogando uma boa HE, cara, deve tá tudo muito miado ali Ou pelo menos um ou outro deve tá miado, né, eu espero Tem defuso pro L Ó, esse tava miado Acabou Boa guris! Boa guris! Easy peasy, lemon squeezy Cara, eu costumo jogar muito aqui na B, então as ideias, as dicas sempre do 0 a 20 são semelhantes, cara Olha, ó, ó, ó 30, 50, 130, 52, é só GG, é easy peasy, lemon squeezy, mano Agora nós... Caramba, por que você tá muito nervoso, velho, na moral? Que louco, cara, você tá tão nervoso, velho O que, velho? Eu vou preparar já com a Famas aqui Que os caras podem forçar, mano, forçadinho aqui... Por que tá aí, mano? Por que é isso? Por que eu? Então, os caras do meio estão sofrendo Dos meios? Se tá rato, eu vou te ajudar aí, mano Tá aí, mano Tem... Tem geral meio, velho É, tem vários meios, velho Nossa, foi bem ruim minha jogada É, geral meio, geral meio Pra ajudar o cara... Troliga Mano... Desastre, velho Troliga pra A, cuidado Eu tô morto aqui, ó O cara já ajudou no meio A C4 tem que ficar debaixo das terras, pá Cuidado com essa passagem de buraquinho aqui, perigosa Tem essa fecha Pegarei Eu tô usando a caixa Ah, valeu Era a Nilba Me enrolei um pouquinho ali pra fazer passagem Mas eu dei uma olhe pra matar os caras também Mano, o cara que foi pro rato ali sozinho Ele não conseguiu ajudar Nossa, 3 e 9 de HP E 32 Ficou HP a descada Uma pena Nasceu o D1 ali Mas o... O cara do meio caiu no rato E depois ele voltou pro meio O cara só podia sair do meio se a gente ajudasse ele Eu devia ter desmocado pra ele entrar na liga Pra ver se ele conseguia fugir O cara que chegou atrasado tomou uma som na janela Tô indo ou agora é isso? É isso. Parece que eu não... Descubro a L ainda. Tem vários do tipo e meio ainda. Tô indo, tô botando, tô botando. C4 tá pro Moscow Five. C4, Moscow Five. É. Porra, esse cara tá com um binde de... O cara fez uma binde toda vez que ele recarrega a arma. Aí aparece. Tem um Moscow, Moscow, Moscow. Então ele deve ter feito uma... Ele pegou a binde do R. Opa, binde R. Reload, aí ele deve ter criado uma binde. É a R. Aí... Reload, mais reload. E aí C e Team. Galera, tô recarregando. Aí ele aperta R e carrega. As ideias. Legal. Ai, desastre mano. Passei o cara da faca e ganhei o dinheirinho pra mim. Se eu tivesse com uma submeteradora ali, eu podia ter feito uma festa maior. Tinha que conseguir entrar no Moscow, pegar a cara do cara e depois fazer minha festa. Mas a ideia não foi bem executada. Eu fiquei em choque, né? Tinha muita coisa no meio. Aí eu me escondi no Smoke, velho. É uma boa ideia. Isso não tem que acontecer pra você que fica escondido. Pega essa CZ alguém aí. Você fica preso numa... Cart banga, uma flash perfeitinha, por exemplo. Aí você vai lá. 2B. Tá feito B, tem... Vai ser B, vai ser B. Mano, esse cara fez uma movimentação tão estranha que eu me compliquei um pouco. Que ele saiu, acho que foi de andar UP. O cara de andar UP rushou... Rushou pela janela primeiro. Não faz sentido no andar UP fazer esse tipo de movimentação. Normalmente o andar UP é o cara que vai, tipo, manter ali por cima. Tentar pescar os caras ou ir em direção a van e abrir ali, né? Mas ele foi o cara que saiu pela janelinha. Bom. Cumprei o capacete, rapaziada, mais uma vez. O capacete... Ele é importante pra esse tipo de round agora. Já que os adversários podem ter mantido uma sementera do outro. Isso a gente sabe jogar aqui. E aí, Cami. Obrigado pelo seu host. Agora tá bom. Os caras estão trabalhando muito rápido. Os caras estão jogando bem rápido lá do terra. Então eu vou tentar jogar rápido também aqui. Lagueia, velho, cuidado. Rato limpo. O cara largou a B, eu vou... Smokear. Vai pra, vai pra roxo. Ok, acabou assim. Tem meio ainda? Pra onde? Esse é quatro e meio. Tem uns dois meio, pelo menos. Tem meio. Tem meio. A B inteira minha. Passou meio. É B, é B, é B. Não, ainda não, ainda não. Estão pro meio os caras. E aí, é meio, é meio B. É meio B, é meio B, é meio B. É meio B, é meio B. Nossa. Vim jogar sem aquecer sem nada. Tô num... Tô num... Uma lenga-lenga absurda aqui. Tô ferrado, mano. Vai ser um desastre. Tem um tapete B. Nossa. Acho que é o C4 que passou. Close. Ah, tá aí, ó. Dando bom, velho. Boa! Tem AWP lá na van, velho. AWP na van, hein? Na van, na loja? Meu clã me salva. Hum... Ah, vamos ver se funciona a minha scout. Move it, move it. Desculpa aí, meu. Por que eu não sei se scout vale a isso? É, é, eu acho. Smoke. Deva o M. Clique o M. Deva o M. Conexão. Deva o M. Conexão! Ah, velho. Passou like. Passou para jungle, cara? Ah, mano. Esse maluco acabou com o jogo. Ah, mano. Põe! Põe! Não é questão de internet, é questão de distância pro servidor mesmo. Ping é muito mais isso. Tem tapete B? Vários B. Não entrou ainda, não entrou ainda. Um. Dois. Tem dois pets. Três. Mais um tapete B? Pneio muito trocado. A facada eu fiquei preso ali. Nossa! Cara! Esse maluco apareceu do nada, velho. Não imaginaria nunca o maluco aqui. Essa tática ali eu perdi com 500 sucessos. A gente fica aí embaixo da janela. Deu pra dar uma saqueadinha. Aquela lambidinha amiga. Vou jogar de AW, já que tô opinando muito. Ó, Daniel. Mas não tá muito certo não, se... Tô esperando por abrir. Não. Meu bico tá me deslançando no meio. Tentar ajudar no meio do meio. Acho que tem um rato. Tem um rato na boca já. Tem pra, tem pra. Tem pra. Não tinha um rato, não? Acho que não. Tentar... Tem uma caixa que eu matei. Olhar de novo aqui no rato. Tá smokado aqui. Então... Aproveito que tá smokado pra marcar. Aqui tem um... Tem uma frechinha que o cara pode aparecer. Tem que ficar muito ligado a esse pixel. Eita fogo Tem o banco para o CT, o HCT Eita Desfuso a bomba Não fiz nada Fica a vontade A bomba foi desfuso Os turistas contraem A bomba foi desfuso Não tem uma bomba Não tem uma bomba Eu desfuso o M4 Obrigado Vamos comprar o capacete Vamos comprar o capacete Na ausência dos disparos Quando nada da certo E ai Javier Quando nada da certo a gente vai jogando de AW Tem B Passou um B pulando Passou um B pulando Vamos acompanhar os costas Tô preso os cara Não entraram não Um tapete do Gordox O C4 tá indo rápido 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 Assim Esse setup aqui a gente consegue ajudar o cara aqui Tô indo pra B aqui Tô indo pra B aqui Tô indo pra B aqui Ele voltou aqui o da cozinha Tô indo pra B Boa Esse cara aqui Ele até podia ficar meio que flutuante mesmo A gente não sabia que a gente tava seguro A gente só tinha um cara lá A gente não sabia se eram dois Então era bom que ele ficasse um pouco mais Ele tinha que ficar um pouco mais perto da gente Talvez ali pro bom site da É Vamos, vamos, faça o trabalho. Colocando fogo. Colocando fogo. O Centurio está fora. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Quer uma bang perfeitinha aqui, Roxo? Daqui a pouco. Pode ser, velho. Melhor estar tranquilo aqui. Essa bang é boa. Encosta nessa parede aqui. Mira aqui. Prepara. Vou rodar, vou dar. Dá a bangar por cima daqui também. Direção A. Caralho. Plantando. Tem uma liga, tem uma liga. Virei na liga. Tem um banco. Tem uma liga morreu. Estão usando a bomba. Eu tenho um molotov, mas eu tenho um molotov. Eu tenho um molotov. Eu tenho um molotov. Tá entrando! A caverna agora. Pode passar, você está desmocado. Comeu, comeu, comeu. Comeu, comeu. Fogo, fogo. Fogo não, ali. Boa, boa. Minha smoke aqui é só pra garantir que o cara conseguia chegar no bomb site, tá ligado? Não precisa ser exatamente na C4, mas... Pra ele poder fazer uma travessia mais tranquila. Não precisa correr risco de atropelar o cara. Posso tropar um pro seu, X. Oh, 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 oh. Meio quatro chamas, quatro chamas. Moco comprou, velho. Aí é sacanagem. Flashbang. Incendiary out. Bug B, bug B, bug B. Só um, mais um B. Hum, voltou a pescar. Só um B só. Desceu. Pegou minha AWP modi. É um só. Mais um chegando aqui atrasado agora. Que tapete é esse? Um van. É a bomba, é a bomba. Tá meia, tá meia. Ah... Fala essa matrizção do CS. Não teve matrizção ainda não, mano. Valeu, valeu. Nossa, o cara deu uma... Nossa, apinei tudo ali. Eu achei que ele ia continuar. Ele ia progredir, mas ele voltou na janela e me ferrou, velho. Mulir. Não sei se era essa ideia do cara e da aiul também, mas eu aceito. Mulir, interfere... Lançando fogo. Lançando fogo. J freed to etc. Isso é de reduction. Sai no... Meio terminado. a 21 eu vou ficar falasse ali pode ser coxinha be pronto para a panpã para a panpã para a essa avança pela pela smoking no cantinho do banco cara é muito poderoso as vezes vai dar a pena você mesmo cá um pouquinho pela frente e você que um corredor para você fazer essa passagem mas tem um cuidado com os caras molotovos é muito normal os caras molotovarem os caras também que revisando vai para b não vai para b quem vem passando quem trova o 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 e o o Pode que eu venha aqui? Morreu pra... Tá plantando, ó. Nossa, 99, nenhum. Esse aí eu dei quanto? 64. Mais. Último roundzinho. No último round, cara, vou deixar o M4 na base. Que se eu precisar fazer redomínio... Se eu precisar jogar retake, eu posso vir pegar essa M4 e essa M4 depois, tá ligado? Mais fácil você jogar o redomínio com arma como essa. Vou passar de novo escutando aqui. Suave. Não vi nada aqui, meu parceiro avançou. Eu vou olhar aqui. Agora eu vou cair, rato. Hum, tem um rato. Bem recuado, bem recuado. Não veio, não. Ah! Pnei, pnei. Tapete B tem um. Entrando B2. Tem vários, vários. Tem van. Nice, mais um tapete. Desceu van mais um. Dois B, dois B. Três B, três B. Nossa, esse smoke aqui que fizeram pra ele, meu amigo. Eles deram uma smoke de presente aqui pro maluco se proteger. Tudo que ele mais queria nesse mundo era ser smoke, velho. E os caras deram de bandeja pra ele. Pra se proteger ele. O maluco mandou um queiro, o outro mandou um jo. Ai, ai. Tinha que ter um completo já. O amarelo vai de eco ali, nice. O amarelo vai de eco. Eita, pô, eu comprei. De boa, drop a capa vindo no próximo round. Aposto a F3, meu. Vamos lá. O L. Tem mais um mercado. Sem bala. Um L, um L. Valeu, valeu. E quanto um Trentin será? Como dá esses pulos aí? Quais pulos, Boris? Isso eu não entendi. Vamos ver, vinte e um Trentin só. Maldade. Maldade demais. E aí, quer comprar? Gente, eu não tava muito afim de comprar, não. Ô, galera. Vai tapete todo mundo lá. Palácio, palácio, palácio. Desculpa, palácio, palácio. Vai palácio todo mundo que eu vou bugar pra vocês saírem. Leva C4 lá. Calma aí. Vai devagar, vai devagar. Vou pegar a primeira. Vou pegar a primeira que eu vou pegar a primeira vocês saírem correndo aí. Corre. Vou pegar a CT agora, cuidado. Nossa. Jungle. Tinha que passar e plantar. Passar e tal de meu irmão e laranja, vai. O cara passou direto. Bora, a gente compra e ganha. Dormir no meio primeiro. Eu vou pegar o rato lá. Alguém quer terminar pelo rato lá? Eu posso ir. Vai você rato. Marca B pra gente. Marca lá pra gente, ô xx. Não tá muito afim, não. Tem uma ligação agora. Ele tem um na boca. Ai, ele não quase me matou. Tô muito ferrado. Peguei a cabeça. Ah, mano, tem nele. Eu tô pegando o flashback. Vamos fazer o trapéu B aqui. Opa, apagou o pé onde? Eu tô pegando o flashback. Peguei a capetinha. Tem que tá onde esse? Bom, essa hora aqui, mano. A gente pode usar um cara de... Tá sendo isso, sendo isso. Peraí, eu tô plantando o B. Ó, um plant muito bom da B, cara. Tô com um de vida, mano. Valoriza aí. É aqui, ó. Mas tu tá com 7, velho. Você planta tanto pro L quanto pro mercado. Ele tava de eagle, deve ter pegado a carne. Plantei pro L, plantei pro L. Tá chegando no mercado agora. Tá de ump. Pontei pra gente aqui. Clicou. Pontei pra gente aqui. Caralho, que azar da pão. Aquele pezinho... Oh, velho, isso é o bida mesmo? Sabia que eu não podia ter feito aquele pezinho, velho. Sabia que eu não podia ter feito aquele pezinho. Ah, mas igualzinho, velho. Sabia que eu não podia ter feito aquele pezinho. O cara me ofereceu com tanta vontade. Olhei nos meus olhos, olhei nos olhos dele. Ele falou, quer que eu abaixo pra você subir? Eu falei, ok. Eu aceitei, velho. Mas aquele ângulo ali não tava bom pra mim, mano. Quero fazer mais uma cada, velho. E aí, Thiago Carvalho, tudo bom, mano? A gente precisa daquela rapaziada pra jogar junto, né? Precisa juntar toda a bond. Ó, os picks que tem que abrir sempre. Preocupado. Peguei 71 jungle agora. Ah, mesmo caiu. Mas pode ser boa pra chamar atenção. Nossa, foi boa. Quer bangar pra vocês entrarem jungle aí, mano? Bangar jungle aí. Bangar jungle aí. Bangar jungle aí. Mais um CT. Mais um CT. Tá miado ele já. É o último cara vivo. Só que ele não podia fazer ele se matar, velho. Que agora o nosso companheiro... Está só o pó da rabiola. Caramelo do ramelo. E é o fênix do outro lado. Clutch Master. É fênix? Não tenho como. Vai cair. 3... 2... Ó. Abriu. Abriu. E o problema é esse, né? Se enrola de um lado... Aí, bangou daí! Nossa! O cara bangou. O que voou ali daquela direção? Eu juro que eu vi uma flecha voando naquele lado. D59 não é fênix? Não tem como. Claro que não é o fênix da pessoa. Vamos smocar a janela aqui. Smoquei a janela já. Acho que tomou direito esse carro de janelão mesmo. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Acho que aqui é o botão. Tem um jungle. Opa. Cara, acho que é esse taquear. Cuidado. Um base CT para o mercado. Tá indo para jungle, cara. Acho que... Um B ainda. Um B e um mercado, claro. É um B e um CT. Tá CT recuado agora. Lá para o bomb site, ó. Ui, ui. Tá. Agora a ideia é outra para ele. Ele plantou para o L, né? Para fazer a mesma coisa que a gente tentou fazer agora há pouco. Só que... É um next level, né? Ele plantou para o L, né? Ele pode ficar escondido. Não precisa dar cara. Não precisa dar cara nem um pouco para o cara. Porque... O CT não tem tempo de vir caminhando. Ele tem que cavalar muito. Então você ou marca a passagem do L, que é o mais distante, que você não escutaria os passos. E fica escondido, na verdade. O cara vem pegar a AK do meio, provavelmente. Ele deve estar perto da ligação, em meio avançado aí. Ou só foi guardar a AK. Não precisa subir. A gente tinha um AK-47 na ligação. Vai ficar tranquilo. Fazer o smoke de novo. Passagem. Padrãozinha. Eita, nós. Vem cá. Estou voando flashback. Nossa, a flash me cegou aí muito. Meu companheiro fez ela. A HE no meio da smoke, olha lá. Pra janela. E eu abro com essa HE pra cá. Nossa. Peguei um fogo. Tem mais um A. Passou pro CT. Tem um van. Aqui da B. Passou o céu da van. Tá preso fora este cara. Flashback. Peguei um bomb. Peguei um flashback. Pode plantar aqui, amarelo. Eu estou plantando o bomb. O bomb já foi plantado. Estou pegando o smoke. Eu tenho um pouco de receio aqui, porque a gente não olhou algumas posições, tipo, o Forest. Por mais que a gente consiga plantar o C4 aqui. Um deles já está com uma galho spam, velho. Agora nós estamos mal posicionados. Ele está aqui. Eu vou marcar pra ele mercado. Só vou morrer pra bomba. Vai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa. Não só não morri como eu matei o cara. Aí sim. Quer atropelar a arma? Vamos, mano. Vamos, 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 vamos. Vamos pra... Que cara, tem um bomb. Vamos, vamos lá. Ares, areia, areia. Ares, areia, areia, areia. Tem um bomb ainda. E um na jungle. Tem um bomb ainda. Cuidado. Tem um leia. Areia também. A minha smoke ficou curta aqui, ela ficou, ela quicou no chão, ficou presa. A ideia era pra dar um pouquinho mais de espaço pra gente, mas o cara ali me surpreendeu ali na hora que ele saiu. Achei que conseguiria motovar ele antes, mas ele saiu rapidão. Mó triste. Achei que esse cara teria uma mal armada. Bom, agora eu tô um pouco preocupado de dar cara a meia, mas vou parecer que eu... Uau! Ah, não, 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 não. Essa flecha me ferrou muito. Mano, uma coisa que você não pode ficar parado, velho, é na mesma posição. Você vai enfrentar o cara de scout, idealmente você vai aparecer um pixel, aí o cara tirou foto de você. Ele estraifou, ele pegou a sua imagem, aonde você tava. Sabendo de onde você tá, ele vai querer abrir de novo pra pegar exatamente aquele pixel. Aí você tem que surpreender um pouquinho, dar um passinho pro lado. Tipo, no momento que o cara desaparece de você, você tenta se reposicionar um pouquinho pra surpreender ele. A flecha acabou comigo, eu não tinha nem chance, velho. Eco! Me quente, que risco! Pelo menos, por dentro do cara chega a mim. Feito! Mais um pouco! Começar! Não, não, não. Ani! Vamos embora! Lá, para ir! Lá, para ir! Deixa a gente jogar na B primeiro, pessoal, antes de vocês aparecinar. Tomei um tirinho que não era pra mim, ué. Bom, menino, menino bom. Trabalho, trabalho agora. Valeu, valeu. Mano, 86 um cara, velho. Tentar passar direto pro cara tentar abrir o scope. Tentar abrir a mira, mas deu errado. Ahn... Eu queria jogar de SG, velho. Eu não sei jogar com SG, melhor jogar de AK. Cara da B foi ousado ali, mano. Se eu tivesse uma arma decente... Eu tive um HE agora. Eu vou falar se eu volto o volta. Tá muito melhor. Esse cara tá de Rambo, velho. O que é isso que tá acontecendo? Fogo, fogo. Peguei. Pra ver se só a ponta vai... Tira... O que ponto, velho? Vou bangar CT, cuidado. Tá pro L? Tá L, mas vai tomar no tu! Tô pra mim ainda, eu não queria ir ali. É, isso é besteira de fazer, tá ligado? Falta a Moscou, velho. É. É besteira ficar aqui também. Tem que confiar no nosso taco. Quer dropar alguém? O XX eu não dropo sem impedir, velho. Ah, ele pediu o AK. Bom, caiu no meu colo pra eu jogar com essa parada. Tem o arvado no chão aí. Os smokezinha... De trivela. Do CSR. Tem L, tem L. Esse smokezinha é perigosa, desliga a senhora. E aí, eu tenho um. Tem um L também. Janela e era, Cleano. Tá na base, Raza. Vou pegar, vou pegar. Peguei janela. Crashback. Terroristas ganham. É, era outro cara que tirava. A gente vai isolando os caras, um por um. Vamos. 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 Banguei também, velho. Beleita. Vou smokear e bagarra. Então... Bangue agora, bangue. Joguei. É, jumble. É, jumble. Um L. Ah, eu empinei muito essa arma que não é meu forte, nem do forte do Web namora, pelo jeito. Me namora, que quando... Ai, não viu. Abate você que você chora, a gente entregou um round muito da hora. Vê se me namora. Não, não. Nada de HE. Abaçou. Nossa, perdi pra ele ainda. Nossa, o cara fez uma doideira, mas tão... Tão louco. L, 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 próximo. Caralho. Eu dei a call ainda de ele próximo pra ele... Ai. Nossa senhora. Sou culpado de todos os problemas. Saudades do bidão spray 2017. Ah, na verdade é que... Na verdade. Meu spray tá horroroso. Ahn... Idealmente um eco total mesmo. Pra tentar fazer prorrogação, né? O boom da... A gente sei que tem prorrogação. É bom e ruim, né? Porque as vezes o jogo continua pra sempre. Mas vai aparecer de novo o cara pulando. Olha a HE... Ai, o cara tá travando aqui. Quer dar uma pão? Agora veio a HE que eu queria. Eu esperava. Tem três aqui, três aqui. Ai, o cara subiu de novo, véi. Você, eu não entendo você, moço. Você é muito agressivo. Você é o melhor do Brasil. Tá. Meu companheiro é o Brasil. Beleza. Prorrogação ou derrotação? Nossa, tô cansado, mano. Vai. Pelo meio que a gente vai conseguir nosso sucesso. Esse cara tá pausado o jogo, mano. A Astralia já perdeu um... Neste Major, uma melhor de três contra a Energy. Por isso que eu acredito que eu posso usar a Energy. Cara, na verdade. Quando você perde um confronto contra um time, você joga melhor no outro, né? Em geral. Ai, facilita um pouquinho. Então já o Neil Max tá assistindo aqui a gente na stream e jogando ao mesmo tempo. Ai, mano. Tá osso. O XX, ele não tem microfone, ele não escuta a gente também. É triste isso. Acho que ajuda com que ele não consiga contribuir tanto em frag também, ele não poderia escutar a gente. E acho que eu entreguei o jogo no round que eu fiz esse G, velho. Astralia se contém a gente mais três mapas de 31 a 28. Espero que sim, cara. Eu quero ver muito sucesso. Porque depois isso aqui vai ter o Brasileirão. Depois eu vou de folga. Depois eu vou de férias. Vida, crava aí quem ganhou o Major. Pede pausa aqui. Nossa, cara, pede pausa aqui no meu time. Alô, pede pausa? Valeu. É... Cara, agora que eu coloquei Astralia, eu espero que Astralia. Eu achei que a Liquid tinha mais chance, mas agora Astralia acho que é o favorito. É o Fênix mesmo? Sim, é o Fênix level 11. Claro que não. Fui abrir o CS hoje e minha fonte explodiu na hora que começou a partida. Que isso, cara. Tá maluco? Peraí, quero fazer o quê? Ganhar. Pode, pá. Vou pelo meio lá. Caralho esse meu kart. Não adianta ir bem não, velho. A gente foi A, baga certo. Ah, pro janelo. Não. Eu não vi o cara com as fumaça da smoke, velho. Entreguei o jogo. No, my friend. No... No, my friend. L avançado, um comunica alguém. Tem um miado pra jungle? Ah, velho. Tá pra alguém aqui, foda. Ah, o cara é o Genilmax, tá me escutando, velho. Genilmax, desliga o stream. Não é a hora de se escutar e jogar, velho. Vamos ganhar, moço. Ah, o cara é o Genilmax, tá me escutando, velho. Genilmax, desliga o stream. Não é a hora de se escutar e jogar, velho. Uau. Django tem mais um ainda. Tem um Django ainda. Aproveita que esse Moltov tá tirando um pouco de visão do Helio. O Django só acertei pelo jeito. C4 tá pro Helio. E nem o Silêncio com ele. Que se... Um Sombra. Meu Deus. Ai, Smoke. Ai, ai. Meu Deus. Meu time. O maluco salvou o roleklan! Estamos salvos! Não é hora de assistir e escutar, safado! Meu amigo, meu irmão! Fica aí, ó! Na janela agora, safado! Marcando ali de novo! Pra você ver o que é bom pra você, moço! Essa flecha de caramba! Peguei um L e peguei um A! Vamos ver onde é que tá o outro lá! O outro vai a Nilva! Mais ou menos! Jango tem um! Liga, liga, liga! Liga, liga, liga! 14! 14 no celular! Nossa, meu clã me salvou naquele round passado! Eu vou corresponder agora, mano! Vou corresponder! Música É um R$1 Eu vou corresponder! Vou abrir o escopio atrás pra não entregar o fato de que eu tô com o Alpe, e agora eu tenho que vir... Tem um janelão, tem um perto da liga. Eu pego o perto da liga. Tem um pro L. Aí é mais um. Eu posso bangar a base CT aqui. Vamos lá! LL. CT tem autochopo. Ai, minha Mixer. C3WP1. O Mixer foi próximo do cara, velho. Se fosse ele, comece a smoke aqui. Tem… Tem smoke ele, tem todas as granadas. Não fez nada. Se ele faz uma smoke ele… Ai, eu dei… Eu dei 88. Eu acertei um tiro varado, eu acho. Eu acertei o tiro de AWP pelo jeito. Eu vou dar uma smoke! Precisa! Eu vou dar uma escolha! I'm throwing smoke! Throwing fire! Tem um tapete B pulando. Como é que eu posso fazer uma smokezinha pra chamar a atenção dele aqui? Ah, o caixa de fogo perto é o caixa de fogo. Sentei, sentei. Tá aí outro B então. Tô indo pela base externa. Tá pro L hoje, tá pro L. L. Tá merda um pouco. Meu time tá me carregando. Meu time me carrega. Meus meninos, meus guris. Qual posso ganhar aí? Ué, como assim qual pode ser? A gente jogou a primeira metade inteira já? Sim, moço. Isso. Isso é a vida real. Throwing fire! It's entering! Throwing smoke! Passou a carroça ou não? Tô esmocado, não vi nenhum. Beleza. Tem um meio. Hum, é smoke tem um. Caraca, o moco me mandou muito bem. Isso vai se surpreender. Passamos L1. Não passou ele não. Não passou ele não. Tá longe ainda. Não passou ele, não passou ele. Bagaram B. Tenta perder. Tenta perder. Quatro quadros. Passou um. Passou um, tá? Passou outro. Caiu o van agora. Tem mais um B pra ver isso. Plantando B. Plantando B. Plantando B. Esse maluco é doido. Esse maluco é doido. Esse maluco é doido. Esse maluco é doido. Tá ótimo. Não tô perto não. Para o estampete. Ai, vacilei de novo mano. Nossa, meio esse round. Posso ir meio essa? Posso ir meio essa? Bebe. Ai bebe. Ai bebe. Ai bebe. Ae bebe. O que? Tem. Entrou, entrou, entrou. Passado ixe. E aí Pode passar cito? Acho que não Caverna! Meu Deus Outra... Isso, agora é hora de pegar a posição poderosa. C4 não é nossa não, né? Não. Agora é hora de pegar a posição poderosa mesmo, de esconder as costas ali. Tem que esperar um pouco mais companheiro pra fazer vingança, isso, vai. Tem smoke, molotov. Isso, isso, pegou fogo, pegou fogo. Smoke a C4, smoke a C4. Vai você, vai você, vai você. Solta, 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 solta. Caraca. Caralho, velho, tô me treinando, velho. Supitch, ele tá salvando o rolê, velho. O maluco tá salvando os últimos rounds aí. De maneira absurda. O que eu trouxe aí, muxa? Ele tinha as grenades do último instante. Nunca te beijaram, hein? Meu time tá me salvando, mano. Assim que é good. Não, não. 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 No meio. No meio. Ah. Os caras estão muito de lado. Como liga? Eu que planto agora só. Sandwich, sandwich. Boa. Boa. E aí mano? Foi mal, eu não sei no perfil cara. Foi mal, foi mal. Obrigado pelo jogo aí. Mas é hora de assistir a live rapaz. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Nossa, os caras salvaram o rolê mano. Fui carregado pelos meus teammates. Issoaaa. Pupupupupu. Nossa. Meu parceirinho. Meu irmão. Você tira o pé do chão. Então. Então. Martelo. Martelão. Levanta a mãozinha. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vamos pra Gamers Club. Ai, ai. Cadê aqui as minhas coisas? Aqui. Aqui ó. Minhas partidas. Vamos ver se atualiza aqui agora. Rápido, rápido. Rasteiro. 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 Atualize. Atualiza. Atualiza. Porque eu quero ver a estatística. Apareceu o jogo. Ganhamos 25 pontinhos. Estamos rumo ao level 13. E o complete. Ó. Mandou bem. O complete não ganhou ponto. Não perdeu ponto. Salto de round aqui pra ele. Eu ganhei 25. Ó. Esse maluco ganhou 26, véi. O cara ganhou um clutch ali importante. Entre kill. Carregou, véi. O maluco mandou muito bem. E é isso. Vitória. Vitória. Vitória.